Nós temos uma vocação, todos nós, uma vocação à santidade. Nós somos já chamados à santidade. Nós viemos de Deus, nós participamos da santidade de Deus, ser santo é participar da santidade de Deus. Nós temos esse chamado. Nós é que temos, muitas vezes, dentro de nós, uma tendência pecaminosa, uma tendência de nos afastar ou negar, por meio do pecado, essa nossa inclinação para a santidade. E aí, portanto, cabe a nós uma luta de permanecer na santidade, de permanecer nesse chamado, que é uma luta constante, que dura a vida toda, dura a vida toda. Bem-vindos ao grupo, ao time daqueles que querem permanecer, insistir na santidade. Que nos coloca sempre diante de Deus, diante do seu amor. Nós só temos a ganhar, só a ganhar por participarmos da santidade de Deus. Nós somos os primeiros a ganhar. Não estamos fazendo favor a Deus por sermos bons e promovermos a paz, porque, às vezes, a gente tem essa tendência de achar que nós estamos fazendo favor a Deus. Não, gente. Deus é Deus. Deus é o Senhor, o Criador. Nós é que precisamos de Deus. Nós é que precisamos de buscar a santidade. É nós que devemos permanecer nela para a nossa inclinação natural que nós já temos para o alto. Nesse caminho, nessa nossa vida, nós somos feridos. Nesse caminho de sacrifício, nós somos marcados com chagas por escolhas, muitas vezes, que são contrárias à vontade de Deus. Todos nós temos essas feridas que podem ser sanadas, mas é importante saber que essas feridas estão no nosso corpo, estão na nossa alma. e cada vez que a gente se reconcilia com Deus, a gente alcança a misericórdia de Deus, sim, a gente alcança esse estado de graça que a gente fala, mas nós temos essas marcas que nos fazem ser humanos. São Paulo, ele diz, eu tenho um espinho na carne. Um espinho na carne. O que São Paulo queria dizer com esse espinho na carne? Ele queria dizer que tem algo nele, por mais que ele participe da misericórdia de Cristo, por mais que ele viva na santidade, ele tem um espinho na carne, ele tem um algo que o faz humano, que o faz gente, que não é Deus. Os estudiosos dizem que ele está falando de uma fraqueza dele. Ele está falando de um pecado recorrente, talvez, de algo que diz para ele, você é humano, você não é melhor do que ninguém. Se o pecado não serve para outra coisa, deve servir, pelo menos, para nos fazer humildes. Pelo menos, para nos fazer humildes. Se cada um de nós alcançasse a humildade por meio das quedas, já seria uma grande coisa. O grande problema é que, muitas vezes, nós somos pecadores, nós somos pessoas fracas, e no apagar das luzes, pecamos, e na luz do dia, nós queremos ser melhor do que os outros. Nós queremos ser melhor do que os outros. os santos, eles eram pessoas que tinham uma alta consciência do seu pecado e se declaravam pecadores. São Paulo, ele diz, desse espinho na carne, que era como, a todo momento, Satanás vai esbofeteá-lo para lembrar que ele não podia se exaltar demais. E São Paulo ainda dizia, eu me glorio das minhas fraquezas. você imagina alguém dizer que se gloria das suas fraquezas? É difícil de entender o que São Paulo queria dizer com isso, mas é isso, eu me gloria das minhas fraquezas. E aí, depois, ele diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a santidade não é não nos fazer humanos ou nos tirar da humanidade, não. levar esta humanidade nossa, pecaminosa, ao grau do céu, é levar. Evidentemente que nós queremos, ao passo que a gente vai crescendo na fé, diminuir muito os nossos pecados. Evidentemente, a luta é essa. Nós queremos alcançar um coração puro, nós queremos alcançar um coração voltado para Deus, ao passo que a gente vai avançar da idade, alcançando a sabedoria. Não queremos viver mergulhados no pecado que nos afaste de Deus, não. não. Nas bem-aventuranças, quero destacar aqui uma das bem-aventuranças que nos diz bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. É a nossa grande meta, ver a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Nós queremos contemplar a face de Deus, é o que nós buscamos e isso deve ser o sentido último da nossa vida. Uma motivação elevada para viver, contemplar a face de Deus e quem tem motivações elevadas são pessoas que vivem melhor, que padecem menos. Sofrer, todos sofrem, mas padecem menos porque tem uma motivação elevada e não vai ser qualquer rasteira da vida que vai tirar a paz dessa pessoa porque ele tem uma motivação elevada ao céu, essa busca por ver a Deus por alcançar. Vocês perceberam que em todas as bem-aventuranças fala de situações difíceis da vida mas que depois nós teremos respostas. Os pobres em espíritos terão o reino dos céus, os aflitos serão consolados, todas as coisas humanas, primeiro as coisas humanas, os mansos porque possuirão a terra, mesmo que tem fome, quem tem fome e sede de justiça serão saciados, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os puros verão a Deus, os que promovem a paz. Vocês percebem que a santidade parte da humanidade, do que é humano em nós, aflição, choro, sofrimento, dor, são coisas humanas. Então, buscar a santidade não é negar a humanidade, não é negar o seu sofrimento, não é querer colocar os pés nas nuvens e viver um idealismo que não existe. há um perigo de uma confusão do que é santidade e querer viver um idealismo e aí se vive um idealismo e tira os pés do chão e deixa de viver o humano, deixa de viver o que é próprio do ser humano, enclausurado nas nuvens. Nós somos chamados a nos santificar na nossa humanidade, na carne. Na carne. Pessoas que caem, se levantam e continuam a buscar, continuam a buscar. Existe um céu, existe um lugar, existe um lugar onde habitaremos e hoje nós celebramos este céu, celebramos este lugar que muitos estão lá, não só aqueles que foram canonizados, muitos estão lá neste lugar e para nós é o incentivo para continuarmos buscando, mas sem deixar de viver essa vida humana, essa vida aqui. Às vezes, a gente tem percebido, converso com os padres em casa, que às vezes a gente tem percebido esse idealismo de perfeição sendo uma camisa de força para muitas pessoas. Estou falando de idealismo de perfeição. Isso pode nos tirar o que é próprio do ser humano e nos tornar robôs que vive perfeitamente certas regras exteriores, mas o coração às vezes empodrecido. empodrecido, tem que ter cuidado com isso. Que pode se traduzir também num farisaísmo moderno. Pode se traduzir que Jesus Cristo condenou muito o farisaísmo moderno, que eram esses que viviam um idealismo muito grande. E aí ele, Jesus, nosso Senhor, quantas vezes ele teve que dar uma sacudida nos fariseus para dizer para eles, olha, atenção, vocês são como sepulcros caiados, ou seja, sepulturas que são bem pintadas por fora, mas dentro tem um corpo podre. Vocês são aqueles que limpam o copo por fora, mas dentro não está limpo, mas por fora está brilhando, mas por dentro não está. por dentro não está. Então nós queremos ser pessoas cada vez mais humanas umas com as outras, empáticas, solidárias, capazes de ver Deus em cada pessoa, até naquele que a gente não gosta. O que nós somos é pessoas de igreja condenando outras de forma terrível. que nem parecem que vão à missa. Pessoas de igreja que vêm às missas e que dizem crueldades com aqueles que pensam diferente. Não, gente, calma, calma. Nós queremos ter uma pureza de coração, é óbvio que nós podemos pensar diferente e discordar do que o outro pensa, mas sempre salvaguardar a dignidade do outro, a dignidade do ser humano que está ali. Isso tem que ser salvaguardar em todas as pessoas, todos os seres humanos. A gente vai alcançando os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou a sermos humanos, a dar outra face se nos deram um tapa numa face e oferecer a outra. Amar os inimigos, rezar pelos inimigos. quantas coisas Jesus nos ensinou fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Será que a gente esquece disso quando a gente está tomado pelas nossas iras? Então, nós estamos caminhando, sim, irmãos, para os céus. E, como eu falava das marcas do pecado na carne que nós temos, as marcas do pecado, essas feridas que estão aí muito cicatrizadas, essas também nós as levaremos conosco. É, até isso, mas tudo curado, mas Jesus levou os estigmas às chagas quando o seu corpo glorioso foi visto, foi visto com o quê? Com as feridas nas mãos, nos pés. O próprio São Tomé disse, mas se eu não tocar nas feridas dele, se eu não tocar nas chagas, eu não vou acreditar, não. Aí, no domingo seguinte, Jesus está lá, toca aqui. Se Jesus levou as feridas símbolo da crueldade humana, nós também estaremos para mostrar que nós somos humanos, não somos Deus. Nós seremos salvos como humanos, como seres humanos. Quer ser divino, quer ser santo, seja humano. quanto mais humano você é, mais próximo de Deus será. Não se distancie de Deus querendo uma santidade das nuvens. Se aproxime de Deus querendo ser humano, querendo ser gente. Eu tenho dito em alguns lugares que o que a gente precisa aprender hoje em dia é ser gente. Ser gente. Educado, simples, cortês, leve, amoroso, pacífico, irmão, fraterno. Quando a gente aprender a ser gente, aí fica mais fácil a gente ser santo. Aprender a ser gente, a conviver com o diferente, com os outros, a ser amável, a ser amável. como a gente precisa disso? como encontrar uma pessoa amável, como faz bem para a gente, como traz ternura para o coração, amabilidade. Isso é ser santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.